Estamos de volta aqui já, segundo bloco do nosso programa, batendo um papo aqui com o Padre Cate agora, Padre hoje nós estamos falando sobre serviço, o dom de servir, que certamente o Senhor já tem essa experiência na sua vida, fala um pouquinho para nós sobre esse tema tão importante na vida pessoal e na nossa vida de comunhão na igreja. Caros filhos e filhas, servir é um dom de Deus, quando Deus nos chama, nós ouvimos o seu apelo e deixamos tudo para te seguir, nós te servimos na família, te servimos no trabalho, te servimos aonde Ele chama, o servir, este servir que é algo que é gratuito, aonde você não recebe nada em troca, mas Pedro, ele fez uma pergunta para Jesus, uma pergunta humana de limitação de pessoas como nós somos, ele disse, eu deixei tudo para te seguir, para servir, o que que eu vou ganhar com isso, o que que eu vou ganhar? Ele respondeu, a vida eterna e a salvação, se quiser é assim, então o serviço e o servir a Deus é esse chamado e que você tem que estar disposto e disposta com o coração aberto para fazer a vontade dele, fazer a vontade dele aonde? Como dizia São Francisco dia 6, no irmão, no irmão. Servir a Deus no próximo, no próximo. Tanta gente precisa do nosso serviço, da nossa doação, da nossa entrega, tem gente falar, mas vocês poderiam estar fazendo tanta coisa, porque que viraram padre? Ou até você na sua comunidade tem muita coisa para fazer e mesmo assim as vezes está lá na igreja, está no serviço, naquela alegria. A gente tem tantas pessoas que doam a vida por causa do reino de Deus, ajudando nas obras da igreja, para construirmos um reino mesmo, a partir da experiência da fraternidade, que esse é o reino que Jesus veio trazer, um reino de fraternidade, de comunhão, de irmãos. Tanta gente que doa a vida que a gente fica edificado, a gente sente assim, entusiasmado, vendo aquela pessoa, a gente se motiva também a doar a vida da gente. E a nossa vida, eu nesses 20 anos de vida sacerdotal, foi um eterno servir, um serviço. 20 anos já, padre. Vou fazer agora em novembro, 21 anos. Bom demais. Então, eu não me arrependo, quem está nos assistindo nesse momento, de maneira alguma de servir a Deus. E sou muito feliz através desse serviço e servir na vida sacerdotal. E aproveito para fazer a propaganda, né? Vocacional. É isso mesmo. Jovem, que está me assistindo nesse momento o Brasil todo. Vamos arrumar uns ajudantes para nós, né, padre? Tem que ajudar. Que uns dias nós ficamos velhos. Ficamos velhos. Vem a servir. Deus te chama. Padre, então canta mais uma música para nós, por favor. A música santo, né? Para agora. Para o povo tudo ficar santo aqui. Se não ficar agora, pelo menos vai começar, viu, gente? Esforça. Canto, 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 canto. Santo é o Senhor. Santo, canto, canto, canto é o Senhor. Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Ozona,汗, мощo, dança contra um coração. принимamos sempre a lamella de maisrós. Deus do universo a vitória com Adam. Que vem em nome do Senhor. Osana, Osana, Osana nas alturas. Osana, Osana, Osana nas alturas. Obrigado Senhor Deus. Santo és Santo, o Deus do Universo e o nosso Salvador. Hoje e sempre. Amém. Santo. Essa é boa que dá para cantar na missa, não é padre? É um santo, é a composição das meninas. Olha que beleza, é eterna luz. Então dá para cantar na missa, essa daí na hora do santo, não é? Então você que escutou aí em casa, procura lá, Banda Eterna Luz, não é? E acha na internet? Ministério. Ministério Eterna Luz? Bom demais. Aí tem as músicas lá na internet também, dá para encontrar? Tem, no YouTube. Tem os contatos, tem no YouTube, ó. Aprende para cantar na missa aí na sua paróquia, filho de Deus, tá bom? Bom demais da conta. Estou aqui com o padre KT, você que ligou a televisão agora. Estamos no programa Rede Vida Sertaneja. Todo domingo, onze e meia da manhã, começa aqui o nosso programa. E nós vamos continuando esse programa aqui, sempre levando uma mensagem para você. Hoje estamos falando sobre o serviço. Eu e o padre já falamos dessa beleza de servir. E você também pode começar. Pensa em alguém que está precisando da sua ajuda. Pensa em alguém que está precisando ser servido. E às vezes você está parado aí de braço cruzado pensando, ai, onde que eu podia ajudar na igreja? Ai, eu queria ir lá para a China fazer missão. Ai, eu queria ir para a Amazônia fazer missão. E às vezes tem gente do seu lado precisando do seu serviço. Então vamos começar servindo de forma simples. E a gente vai servir a grandeza do amor de Deus. Amém? Bom demais da conta. Amém. 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 Amém.